O coronavírus da China deixou o mundo em estado de alerta essa semana, depois da notícia de que mais de 800 pessoas infectadas, primeiro detectadas na China, a doença já ultrapassou as fronteiras e caso comece a ser registrada em outros países como o Japão e até mesmo os Estados Unidos. De acordo com cientistas, o vírus em questão é uma nova cepa do coronavírus. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, essa é uma família que reúne uma variedade de agentes infecciosos, como o camelo e os morcegos, e raramente infectam seres humanos e são transmitidos entre eles, como é o que se observa nesse caso. Com as festividades do ano novo chinês, programas para os próximos dias, épocas em que milhões de chineses se deslocam pelo país, aumenta o temor de que os números de casos aumentem desenfreadamente. Agora, autoridades chinesas e a comunidade internacional correm contra o tempo para encontrar respostas. E você sabe quando tudo isso começou? O primeiro caso de infecção do novo coronavírus foi registrado em dezembro de 2019, em Yuan, que fica na província de Hubei. A cidade tem cerca de 12 milhões de habitantes e está localizada a cerca de 900 quilômetros de Xangai. De acordo com o CDC, os pacientes infectados com o vírus em Yuan têm como ligação um grande mercado de peixes, o que sugere que o mesmo se originou em algum animal. Quantos casos foram registrados até o momento e quais são os países? Dados atualizados das autoridades chinesas informam que mais de 800 pessoas foram infectadas em Yuan. E até o momento, ao menos 26 pessoas morreram, há 922 pessoas em observação, suspeitas de terem contraído a doença. Ainda, de acordo com as autoridades do país, muitos dos casos se tratam da transmissão entre seres humanos. Vale notar no entanto que os especialistas em saúde em epidemiologia contestaram os números do governo chinês e estimam que a quantidade de pessoas infectadas esteja acima de 1.700. Até agora, casos do misterioso vírus foram oficializados na China, Japão, Tailândia, Coreia do Sul e mais recentemente nos Estados Unidos. E se você está perguntando se é a primeira vez que isso aconteceu na China, a resposta é não. Entre os anos de 2002 e 2003, outro tipo de coronavírus surgiu no país, quando a síndrome respiratória aguda grave se espalhou mundo afora. Na época, 350 pessoas morreram na China e 300 em Hong Kong. Alguns especialistas já apontuam que o novo coronavírus é muito similar ao vírus do SARS. E o que diz a Organização Mundial de Saúde sobre esse surto? A OMS está tensa e teme que o novo vírus descoberto na China se espalhe para além dos países onde os casos já foram registrados. A expectativa, no entanto, é que mais casos venham à tona nos próximos dias, não só em solo chinês, mas em todos os outros países também. Então, meus amigos, é bom ficar sempre alerta quanto a isso. No momento que surgir algum tipo de vacina ou algum tipo de prevenção, a gente precisa sempre ser o primeiro a estar atrás de todos esses tipos de coisa. Assim, a gente vai conter que este vírus se espalhe em nosso país, nossa região, nossa cidade. Beleza? Esse aí foi um vídeo especial sobre o que anda acontecendo aí sobre esse coronavírus que anda acontecendo com esse coronavírus. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, fui! Betecerto.net. Aqui, seu palpite vale ouro! Tchau, tchau!